O que é o Jardim? Tá passando na rede de vida, tio Ah é? Assiste mais, eu tô bem frente Banco de reservas do Tupan Tô bem frente, tá bom? Beleza, tio? Tchau, tchau, tchau Tupan não, Tupan vai ter que, pelo menos, empatar aqui Ganhar os outros dois jogos, né? Um, não, a gente precisa nem ganhar, porque tem gente técnico ainda, né? É, tem os melhores pessoas colocadas Tupan não, tupan não, tupan não, tupan não Tupan não, 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 tupan Obrigado.